Mas eu soube, Laura, que você pegou um elevador aí na Austrália especial, hein? O que aconteceu? Olha, gente, realmente, eu fiquei até emocionada. Primeiro, para vocês, Márcia, mais uma vez, obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, mas eu peguei, na verdade, foi no dia do jogo contra a França, eu estava no hotel da seleção e eu estava voltando na minha corridinha matinal, que eu aproveitei que aí vocês ainda estavam dormindo, e aí eu fui dar uma corridinha, aquele dia do jogo, né, voltando do jogo, toda feia, acabada, assim, daquele jeito de academia, tá? Cheguei no hall do elevador, estava ninguém mais, ninguém menos do que Marta Vieira da Silva para subir no elevador comigo e eu já fiquei toda tímida, né, minha maior ídola em tudo, não só no esporte. E a elevadora, ela entrou, pedi licença, pedi para entrar com ela no elevador, ela disse, não, entra aí e tal. Eu já estava nervosa o suficiente, meus divertidamente já estavam correndo em círculos, e aí, do nada, ela disse, você estava correndo no lago? Eu falei, não, eu corri na academia. E aí ela tira o celular e eu já estava no primeiro andar. Eu já estava segurando o elevador, esperando, né, não está claro, cortar o assunto. Ela veio falar comigo e eu consegui trocar poucas palavras com ela, porque eu realmente fico burra nessas horas. E aí, ela falou, não, porque ali tem uma cobra, e aí tirou um vídeo, começou a mostrar de cobra, e eu só olhei, falei, cobra? Eu trouxe umas cinco expressões, tá? Falei, cobra? Aí ela, é uma cobra, sim, contou uma história da cobra e tal. Eu falei, cara, e é venenosa? Gente, eu estava assim, muito idiota, então eu formulava poucas palavras, tá? Deu, mas é venenosa? Aí ela, não, ela é tipo uma piton aqui da Austrália, não sei nem de onde que a marca sabe disso. E aí, eu só repeti a última palavra dela sempre, porque era a forma que eu consegui achar para continuar o assunto. Eu, piton da Austrália? Aí ela, é, e contou a história da tal, da piton da Austrália dela. Não, mas ela não é venenosa, ela é enforca. Aí eu, enforca? Aí ela continuou falando mais alguma coisa. E aí, tudo que eu consegui foi lá, foi, bom jogo. E saí do elevador, fui embora. Ela deve dançar até agora. Nossa, que menina idiota que eu encontrei, que não consegue formular uma frase. Mas é porque eu estava muito nervosa mesmo de encontrar ela. Eu não sabia nem como. E aí, assim, horrorosa, sabe? Aquela cara de academia. Foi o maior encontro da minha vida e foi horrível para ela, provavelmente, para mim, eu não consegui nem digerir ainda.